E aí, Brasília! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Quem souber, me ajuda assim, ó! É, na vida de solteiro que eu sempre quis É, na vida de solteiro que eu sonhava não era assim O Cestou com as minhas malades Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocaçava, se falando que me ama Cestou com as minhas malades Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocaçava, se falando que me ama Cestou com as minhas malades E mais você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim O Cestou com as minhas malades Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocaçava, se falando que me ama Cestou com as minhas malades Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocaçava, se falando que me ama Cestou com as minhas malades Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Nem o DJ tocaçava, se falando que me ama Cestou com as minhas malades Só quem tá feliz joga a mão pra cima e faz barulho aí Muito obrigada Brasília